Agora uma boa notícia pra você que está em dívida com o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Governador Vladares. A autarquia está concedendo um perdão de até 90% em juros e multas das dívidas dos usuários. A notícia é boa. A reportagem está aqui, pode balançar. O projeto que permite que os usuários regularizem a situação com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI, foi aprovado no dia 4 de outubro e tem vigência até o dia 22 de dezembro. As dívidas atrasadas podem ser quitadas com desconto de até 90% em multas e juros. Para aqueles que precisam parcelar e ter o fornecimento restabelecido, o projeto é bem-vindo. O projeto é bom. Para as pessoas que não têm dinheiro para pagar na hora é bom, mas depois acabam pagando juros. Mas é bom que às vezes a pessoa no dia não tem dinheiro para pagar tudo para parcelar, é bom que a pessoa vai pagando as parcelas, mas eu não vou parcelar não. Porque se eu parcelar eu vou ter que pagar juros e eu não vou pagar juros não. Isso depende, se não tiver juros, né? Se não tiver juros é importante, sim. Porque às vezes a pessoa não tem para pagar tudo de uma vez, é uma oportunidade muito boa. Essas dívidas podem ser quitadas à vista. No caso de quitação à vista, o usuário tem 90% de descontos nas multas e juros. Mas ele pode escolher de 80 parcelas, 70 até 10 parcelas. E o total são 80 parcelas para o usuário parcelar esse débito. E tem um detalhe, a partir do momento que ele faz esse parcelamento e paga a primeira parcela, ele torna-se adimplente, possibilitando assim o pedido de relígue imediato da água, ou seja, reestabelecendo a água na sua residência ou na sua empresa, aonde quer que seja. Tá aí, né? O objetivo é regularizar, né? Deixar em dia as pessoas com CPF limpo, né? Tudo limpo, não ficar devendo não. Tirar as dívidas do nome da gente, isso é ótimo.